O meu cabelo está tentando desaparecer E como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem vindos para mais um vídeo Aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui O novo vídeo do Felca Olha só mano, ele tem postado muitos vídeos E ainda bem para nós, não é? Não tem postado muitos, ok? Mas tem postado com alguma regularidade Com alguma regularidade, não é? E isso é excelente, os incríveis vídeos De Among Us na vida real Mano, Felca Jogando Among Us não vai ser isso Mano, é conteúdo que só o Felca encontra Como é que o Felca encontrou vídeos de Among Us na vida real? Eu tenho medo de ver isso velho Vamos lá que eu estou muito curioso Já sabem como é que é vídeo original na descrição Deixem like lá, deixem like aqui Inscrevam-se no canal, é só carregar no botão que eu não for inscrito Deixa um bocado até ali carregar em inscrever-se Mais de metade das pessoas que vê os vídeos não é inscrita Enfim, merecem comer o meu cu Os incríveis vídeos de Among Us na vida real, Felca 3, 2, 1, play Eita Cara, parece que você está fazendo outra coisa velho Amongas Criou o Instagram, link na descrição Olha só, criou o Instagram, hein Já lavou Até que eu decidi pesquisar Among Us no Youtube Inclusive sigam-me no Instagram, tá gente? Link na descrição A atitude que eu achava ser inofensiva Mas que depois eu irei saber Que foi a pior decisão de minha miserável vida O que eu vi de começo, pra minha completa não surpresa Foi 540 milhões de gameplays Normal, né? É um jogo Se espera mesmo quando se procura um jogo no Youtube Pronto, sim, até aí tudo bem, ok Assim como a Deep Web Quanto mais eu me aprofundava Naquele iceberg do escuro Mais perturbador ficava Mano Quais? Como jogar Among Us numa banana Canal Master King Cara, eu quero ver o vídeo Eu quero ver o vídeo Eu quero ver o vídeo Eu quero aprender a jogar Among Us numa banana Eu quero ver o vídeo Among Us em 360 graus TikTok de Among Us ASMR de Among Us O que, velho? Não, gente, eu sou eu Mas de... Todos esses Com certeza um deles Qual, velho? Chupou mais a minha felicidade E vontade de continuar E se... Mais do que o ASMR Eu nem sei dizer ASMR Se eu te disser, meu filho Que existe Among Us na vida real Webséries, filmes, produções cinematográficas Meu Deus Calma Se pensarem bem Among Us daria um bom filme Among Us daria um bom filme Mas... Um filme Lá está Bem produzido e tudo mais É claro que você como um bom otimista Uma pessoa com esperança de um dia melhor Éhhh Um apreciador da sétima arte Você, como uma pessoa que quer o melhor da vida Vai imaginar o quê? Uma produção realizada Com muita competência Claro Uma direção zelosa Uma equipe de atores inspirados Roteiros bem construídos Gente, vamos usar todo mundo popo higiênico na cabeça Pra ficar combinando todo mundo Mas o mundo, meu filho O mundo não se importa com seus sonhos Por que, velho? É como uma criança feliz Brincando em gozo e júbilo Mas o mundo, meu filho O mundo é aquele que pega essa criança E encaixa uma só Bem encaixada No axilar desse porquinha Entordando Meu Deus do céu, tá batendo um bebê, velho Confiando os nervos pra dentro do crânio Estiturando o rosto desse inseto Ai, ninguém merece, mano Me ajudem Eu sou apenas uma criança Apenas uma criança é o cara Apenas uma criança é o cara Vamos pro vídeo Ai, velho Gente, presta atenção O que mais me encanta nesse daqui É o figurino O figurino, eu espero aí, velho Eu espero aí A outra ali botou uma casca de batalha Manana prata e já era É, mano Excelentei Olha que maravilha Fica aqui até a minha crítica Muita gente aí depende de dinheiro Pra criar algo bacana Fazendo crowdfunding Cellbits Fica o conselho Não é necessário Dois milhões de reais, hein? Eita porra Vai ser um jogaço E dublado, hein? Dinheiro Com uma pedra e um graveto Não dá pra se fazer muita coisa Claro Vamos inovar? Meu Deus do céu Agora, se você oferecer Pedacinho de pau Eu vou diminuir um bocado do brilho Pedregulhos Pra sua equipe Produtora desse jogo E eles recusarem Demita-os Você tá demitando? Claro A ganância é um pecado bíblico Não deve ser estimulado Exatamente, velho Amém Eu quero meu dinheiro desgra... Eu quero meu dinheiro desgra... Eita porra, eu não entendi nada Eu voto o roxo, foi ela Eu voto o governo também Excelente Meu Deus Que horror O pessoal votou com tanto ódio Com ódio no coração, velho Muito ódio no coração Ele saiu quicando Num próprio eixo gravitacional Eu estou valorizado Tchau verde Tchau verde Estão nas câmaras? Ok Mano, é um quarto Olha, eu não acho que ficar parado Olhando pra um print no monitor Vai ajudar alguma coisa Não sei Mano, ele tá vendo as câmaras Felca, tem de ser genial pra entender, tá? E você deveria entender Você é genial Não tô entendendo Quem sou eu pra tá dizendo, né? Bom, a mongolice continua A mongolice? Ah, melhor trocadilho da internet A mongolice continuou Gente, não é zoando com ninguém A mongolice Amongas Amongolice Mata mais um Tá porra Você é impostor? E os ex... Meu Deus, já é que Todo mundo sabe o que é o roxo Exatamente a mesma estratégia De delatar um inocente Só que ela esqueceu Que estratégias burras Funcionam apenas Uma vez, exatamente Gente, eu vi o vermelho Gente, eu vi o vermelho Arranca a cabeça de um E por uma questão de machismo Quem é eliminado é o amarelo Que era inocente Machismo Machismo pra carai, velho Muito machismo, mano Amarelo, onde você tava na hora? Eu tava na hora Caralho, eu acho que é você Machismo Machismo Mano Ah, foi engraçado, velho Nada melhor que uma dança comemorar Cara, não se dança no Among Us Por que vocês fizeram isso? Tiva Após traumatizar mais de 29 mil pessoas Que azul Bom, meus amigos O que vimos até agora Foi o Among Us na vida real Versão Brasil Agora vamos apreciar O Among Us versão Acre Olha Mano Não fui eu que falei, tá, gente? Que com certeza É muito mais potente Até porque Quando falamos de um lugar Que não existe Temos mais licença poética Pra criar Claro Figuras mitológicas Falou-se em Acre Falou-se em Fábula Vou brilhar sendo rosa Querido, eu já sou rosa Não troco de cor nem que me pague E tu não sabe quem sou eu Essa cor é a minha Eu não troco Pode crer então É óbvio Mano, eles pintaram a cara, velho Que não vão trocar Imagina o trapo Mano, olha isso, velho Trabalho que deu pra você pintar Com essa guacha acrilex Isso grunda na pele Pra trocar teria que tomar Oito banho E gastar mais cinco tubos de tinta Pois é, a téssica do Rio Se ligou a téssica da fogueira Vamos, vamos contar Carai Melhor que Hollywood, velho Meu Deus Que violência Melhor que Hollywood Melhor que Hollywood O negócio ficou tão potente Que o bichão ficou duro É, mano Você viu Você Eu não Você Foi o que aconteceu, gente O preto Matou o amarelo Racista Racista Exato, velho Olha quando a música para Eu tava dançando, velho Ganhemos, Ciano Finalmente Ciano Ciano Mano, eu amo o Felca Olha a cara que ele faz Não consegui imitar Para fazer um terceiro Ciano Que zelo Que primazia Isso é arte É claro Vocês foram aprovados pelo próprio Felca Cheguei lá, tava o rosa e o laranja Eu Eu não Eu juro que não Eu juro pelo Santo Among Esses caras O Santo Among Olha só Caras aí Devia ter jurado pelo celbite, velho Eu juro pelo Santo Celbite Mano, isso ia ser uma piada genial Sabem brincar, hein Esses são bons Esses são bons Esses são legais Esses são os melhores Esses eu gostei Esses sabem brincar Esses eu gostei Agora Aquele momento que eu queria evitar Among Us na vida real Versão extremo Espera lá É o Joãozinho A Web O Joãozinho Cara Há uma semana E um milhão de visualizações Eu acho que sei quem é Uma série protagonizada E dirigida pelo O Joãozinho Um profissional Já com uma va Cara Eu conheço, velho Mas nunca vi Não Conheço e não conheço Tá ligado? Basta experiência em webséries Um especialista Digamos assim Ele tem uma certa Onipresença em webséries Parece que ele tá em todas Já criadas na internet Meu é sério Ah, ele tava em prova Não é É daí que eu conheço É alguém do nosso grupo Que entregou É alguém de vocês, mano Não tem outra explicação? Quem é aquele cara de preto Que daí? Ele ainda não Bom, a série começa com ele Sendo sequestrado E colocado no bunker Até aí tudo bem Ok Mas o problema mesmo Se dá quando começam Os esquartejamentos E decapitações Eu sinceramente Achei de extremo Mal gosto Publicar algo assim No YouTube Exatamente Nada disso não Foi só pra dar uma emoção Que é family friend Cara Eles acham uma carta E o Among Us Inicia Vocês são um grupo Com sete amigos Como é que essa pessoa sabe? Pô, acho que ela Seta é pouco Contou, né? Na hora que foi sequestrar Vocês, acho que ela só Deu uma contadinha ali Rapidinho Só que ela é um impostor Nesse grupo Vocês precisam descobrir Quem é seu amigo impostor O conceito é o mesmo do jogo Todos inocentes E um impostor entre eles Ok Peraí, peraí, peraí Pode ser brincadeira De alguém A gente tá com roupa colorida Preto é colorido? Joãozinho Gonçoe Cara É que ele tinha Todas as cores ali E ele falou Eu Nós tá com Roupa colorida Mano Podia ter sido O rosa falando O amarelo falando Mas não Era o cara que tava vestindo preto Eu tinha um oftalmologista Urgente Só faz ele É pro seu bem Depois Mano Eu tô curioso Mano Eu tô curioso Não consigo achar Porque é um impostor É o amarelo Nossa Calma Mano Imagina que era assim mesmo No Among Us Todo mundo começava gritando Tá ligado? Caralho Eu gostei Eu quero fazer react Daquele vídeo Mano É entrou Mano Esquece Esquece Vai Faz Não vai tomar choque Mano É o Cian É o Cian É o Cian Os tripulantes Continuam ali Fazendo as tasks Alegremente Até que um dos inocentes Acho um corpo Então meus amigos O pior acontece Mataram o Vermelho Meu Deus Não foi ele? Eu vi Eu vi que não foi ele Não fui eu Ela já tava aqui Repórter Não foi ele Ou suas vagabundo Ah Joãozinho Acabou na melhor parte Cara Agora que eu estava Chamando os meus familiares E pessoas amadas Para acompanhar Pera Terminou o episódio E foi isso? É uma websérie Poxa Joãozinho Poxa eu quero ver Faz mais Faz mais moleque A gente tá com a roupa colorida Falou que era de preto Ah mano Apenas um episódio Dessa maravilha Se você assim como eu Entrou no estado Eu amo esta música Mas pode dar copyright Extase Assistindo a essa websérie Entre no canal Do Joãozinho E acompanhe Em grande vigor Os próximos episódios Vamos lá Eu não me comprometo Com os custos terapêuticos Não tem como pagar Terapia pra todo mundo Pessoal Hoje foi um dia De fartos traumas Eu já dei a benção A todos vocês Não há mais nada Que eu possa fazer Para com esse humor Velho Mentira Não para Não para Ah a música De Undertale No fim É isso gente Espero que tenham gostado Da minha reação Mais um grande vídeo Do Felca De coisas que eu não sabia Que existiam Não é Eu tô muito curioso Para ver o vídeo Da banana Que ele só mostrou No início Mas não comentou Nada sobre Eu quero ver o vídeo De Among Us Na banana E mano Sério Fiquei curioso Tô falando sério Fiquei curioso Para a websérie Do Joãozinho Achei meio bosta Mas aquela bosta Que eu quero ver Tá ligado Não sei se vocês entendem É um sentimento Meio Não sei Eu quero ver Mas achei uma bosta Mas quero ver Talvez para ver O quão bosta é Será isso? Não sei gente Mas se quiserem Que eu reaja Digam aí em baixo Então não digam Não vou reagir O Joãozinho Mas se quiserem Mais vídeos Do Fel Que é só Dezerem aí em baixo Mais vídeos De outro youtuber É só Dezerem aí em baixo Digam o que quiserem Em baixo Já sabem como é Que é Vídeo original Na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Inscrevam-se no canal Fiquem bem E até à próxima Tchau